Galera, olha só, deixa eu deixar um negócio bem claro pra vocês, tá? Deixa eu deixar um negócio bem claro pra vocês. Eu não estou fazendo nenhum tipo de arrecadação de dinheiro, tá? Eu devo... eu ainda... eu vou decidir no máximo até amanhã. Minha esposa hoje estava ligando pra vários lugares. Quem quiser ajudar, quem quiser ajudar, olha o vídeo de hoje do Fernando Urich, tá? Onde ele colocou ali alguns piques para doação, tá? Da Liberta, da Liberta Investimentos, né? E tal. E botou aqui outros piques aqui também, tá? Então, tipo, quem quiser ajudar, doe direto para essas instituições aqui, tá? Se o Fernando Urich recomendou é porque são instituições sérias, né? Tem empresa dele aqui que com certeza... O que que acontece, galera? Por que que eu não quero que vocês doem dinheiro pra mim, tá? Uma é porque eu não vou ter a capacidade de... Cara, eu não tenho contatos, eu não tenho família, eu não tenho ninguém que eu possa ligar e solicitar coisas e tentar achar coisas, tá? Mas olha só, nunca doem dinheiro pra nenhuma dessa... Pra nenhum dos canais que estão fazendo nenhum tipo de arrecadação, não doem dinheiro porque o YouTube leva 35% da grana, tá? O YouTube já leva 35%. Eu entendo que vocês estão sendo extremamente bem-intencionados, eu vi alguns canais fazendo arrecadações, vamos fazer uma arrecadação aqui, vamos fazer uma arrecadação lá, vamos fazer não sei o que lá... E aí o pessoal tá mandando superchat, superchat, superchat. Quem ganha vai ganhar nessa história, é o YouTube que vai levar 35% sem fazer porra nenhuma, tá? Outra coisa, não doem... Doem, é assim? Não deem dinheiro... Não, não doem dinheiro para o governo, né? Muitas pessoas, né, principalmente pessoas provenientes de uma relação consanguínea, estavam fazendo pics para o governo do Rio Grande do Sul. Não, filho da puta, porra, o governo já rouba dinheiro pra caralho, velho, o governo rouba 1 milhão de reais a cada 10 segundos de vocês e vocês vão estar dando dinheiro para o Estado? Não, o Estado é o nosso maior inimigo, não doem dinheiro para o Estado, tá? Tudo bem que o Leite aqui, o governador do Rio Grande do Sul, veio falar que o dinheiro que foi doado lá, mais de 70 milhões de reais, ia ir para instituições privadas e instituições privadas iam fazer a brincadeira toda, mas não, não. Por que você vai doar para o Estado, para o Estado doar para a instituição? Doa direto para a instituição, doa direto para as pessoas que vão ajudar, tá? Eu não tenho esse poder, eu não tenho poder, na verdade, nenhum. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem uma ideia do que está acontecendo aqui na minha própria cidade, tá? Eu peguei ontem e eu estava mandando para a galera as fotos do mercado aqui da minha cidade, tá? E, cara, deixa eu ver se eu acho aqui essas fotos, que eu não estou a fim de pegar meu celular, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo achar as fotos de ontem, que eu mandei lá no WhatsApp, tá? Mas eu acho que vão servir como um belo exemplo para vocês, tá? Porque não adianta vocês doarem dinheiro para mim, o YouTube levar 30% e depois ainda eu não ter onde gastar este dinheiro. Eu, literalmente, hoje, não teria como gastar esse dinheiro. Essas fotos eu tirei ontem no mercado aqui da cidade. É o maior hipermercado aqui da cidade, tá? É gigante esse hipermercado e ontem, essa foto foi tirada ontem à noite. Era umas seis e pouco, seis e pouco para sete horas da noite, tá? De ontem. E aqui nas verduras já não tem praticamente nada, tá, pessoal? Eu fui hoje novamente nesse mercado. Essa aqui está vazio, né? Tem coisas desse lado e do lado de lá. Essas três aqui estão vazias, tem essa aqui e mais uma outra que tinha coisas. Tinha banana, tinha cebola, tinha batata, tinha bem poucas coisas. Esse mercado é um mercado premium. Tem meio que de tudo. Tem cinco tipos de batata, vários tipos de coisa. É um mercado bem premium, né? Na parte das carnes, tá? Esse aqui é um dos freezers, tá? Tem dois freezers exatamente iguais a esse, em questão de tamanho. Aqui a gente tem mais umas duas portas para a direita e aqui tem mais umas duas portas para a esquerda. Ele é maior do que o que aparece na foto, tá? Eu deveria ter ido mais longe para tirar essa foto. Nesse freezer não tem mais carne, tá? No outro freezer tinha umas cinco, metade talvez dele que ainda tinha carne. Então tinha aquelas carnes mais caras, tinha alguma coisa de costela, tinha alguma coisa de ripa, de chuleta. Tinha algumas carnes boas ainda, mas tipo um terço de um freezer, tá? Então geralmente tem dois desses freezers gigantes aqui. Então tipo assim, não adianta vocês mandarem dinheiro para mim, porque eu não tenho como comprar bens e entregar em algum lugar. Aí eu pensei em fazer o que? Eu vou comprar, eu vou comprar o que? Eu vou pegar e vou... Até quero ajuda de vocês para decidir isso, tá? Porque eu tenho que decidir isso até amanhã de manhã. Eu pensei assim, porra, eu vou pegar o dinheiro e vou em alguma farmácia, porque pelo que a gente entrou nos grupos aqui da cidade, uma das coisas que o pessoal mais estava pedindo não era comida. Era produtos de higiene, né? Então o pessoal estava pedindo absorvente, escova de dente, bagulho para passar embaixo do braço, creme dental, esse tipo de coisa, né? Produtos de higiene, né? Paninho, aqueles paninho úmido, né? Umedecido e tal, não sei o que. E aí a gente foi dar uma olhada, fralda, fralda, o pessoal está pensando bastante, fralda de todos os tamanhos, fraldas geriátricas para os idosos. E aí eu pensei, não, vamos aqui em algumas farmácias, né? Então eu e a minha esposa ontem fomos em três farmácias aqui da cidade, né? Procurar, procurar o que tinha, né? Procurar assim, paninhos umedecidos, fraldas, esse tipo de coisa. E sabonete, né? Esse tipo de coisa, produtos de higiene. E cara, estava... O que não estava em falta, estava um pouquinho mais caro do que o normal, tá? Então, eu vou ser bem franco pra vocês. Eu estou pensando em duas opções, tá? Eu estou pensando em duas opções. Eu estou pensando em pegar o dinheiro que nós arrecadamos. Nós arrecadamos R$2.246,00 na última live. Lembrando que não era uma live arrecadatória, mas o pessoal começou a doar dinheiro pra doar pro Rio Grande do Sul. Não façam mais isso. Eu não quero nenhum centavo. O dinheiro passar por mim só vai ser mais um empecilho, só vai ser mais um problema, tá? Mas nós temos hoje R$2.246,00 com 83,00 que foi doado por vocês, tá? Eu vou ser bem franco. Temos duas opções aqui. Nós até vamos abrir uma votação. Vamos decidir isso durante a live de hoje, tá? Nós temos duas opções. Essa, infelizmente, né? Eu fui, eu entrei na Amazon pra comprar fralda, porque lá tá mais barato. Pra comprar produtos de higiene na Amazon. Tá dando pelo menos 15%... 15 dias de entrega aqui, tá? Tá dando pelo menos duas semanas de entrega. Eu nunca comprei nada na Amazon que demorou 15 dias pra chegar aqui em casa. É sempre 3, 4, chutando alto 5 dias. Mas eu acho que devido ao que tá acontecendo, estradas quebradas, eles estão pedindo 15 dias, tá? Pelo menos 15 dias, tá? Então, eu tenho duas opções. Nós vamos criar duas opções, tá? A primeira opção é nós pegarmos os R$2.246,00 que vocês doaram. Obviamente, o que eu vou doar, tanto faz. Não vou entrar nesse mérito, né? Até porque eu já tô ajudando outras pessoas aí por fora, que também não tem nada a ver aqui com vocês, né? Eu tô pensando em pegar os R$2.246,00 e a gente fazer um Pix pra Liberta. Que é a empresa do Fernando Ulrich, né? Que é um dos maiores economistas do Brasil. Um cara que eu respeito pra caralho, né? Onde ele fez esse vídeo, ele fez esse vídeo aqui, tá? Ele tá bem abalado nesse vídeo. Dá pra ver que a coisa foi bem feia pro lado dele, pros familiares dele. Eu tive familiares afetados. Muita gente perdeu bastante coisa, sabe? Mas tu vê que o Fernando Ulrich, ele tá extremamente abalado, né? E tal. E eu gostei muito de ver esse vídeo sem ele lá no escritório e tudo mais. Sabe? Eu gostei de ver a pessoa. Eu gostei de ver a pessoa Fernando Ulrich, tá? Então, quais são as opções que eu estou pensando? Eu estou pensando em... Nós fazemos um Pix direto pra Liberta, que é a empresa do Fernando Ulrich, entendeu? Por quê? Porque esses caras vão ter... Como eles vão juntar muito dinheiro, eles vão poder ter poder de compra pra descer um caminhão de Santa Catarina. Um caminhão do Paraná. Eles vão ter um poder de compra muito maior. Ou, ou, ou... Nós vamos pegar esses R$2.246,00 e tal. E nós vamos comprar na Amazon produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e tal, né? E aí eu vou aqui no centro aqui da cidade, tiro uma fotinho, faço um videozinho e libero somente pra vocês que são membros do canal. Até porque eu não gosto desse tipo de coisa, tá? Eu, particularmente, não gosto de me expor quando eu faço as minhas doações, quando eu faço a... Porque, sei lá, cara, eu não sei. Pode parecer que o André é um otário, mas eu não gosto de me expor quando a gente faz esse tipo de coisa, tá? E toda vez que eu me exponho quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente ajuda alguém financeiramente. Parece... Sempre vem a mesma galera, assim, vem a mesma galera e fala assim, ah, tá fazendo isso pra fazer marketing pra tua empresa. Tá ligado? Chegou o ponto, chegou o ponto onde eu fazia uma doação pra uma pessoa que queria um computador. Por favor, eu tava fazendo marketing pra minha empresa e eu pedi pro cara apagar tudo que tinha na minha empresa. Eu falei, bota que foi um anônimo que doou pra ti, por favor. E eu já tinha falado pro cara, não coloca que foi a minha empresa e nada. E o cara marcou porque ele ficou super feliz, né, de receber um produto meu. E aí, não, eu tô fazendo marketing em cima de uma pessoa que precisa. Cara, depois daquilo, nunca mais quis fazer nenhum tipo de exposição. Acho que um dos últimos casos que a gente conseguiu fazer aqui foi arrecadar dinheiro pro Daniel Lopes Pedrosa e comprar uma cadeira, que ele precisava de uma cadeira pra se locomover, né, do ponto A até o ponto B e tal. E, cara, a gente levantou 15 mil reais praticamente, né. Tudo certo, teve o pessoal do Teclab, eu liberei os vídeos lá na Chip Art, comentei aqui pra vocês, mostrei o vídeo quando chegou a cadeira pra ele. Eu fico feliz de conseguir fazer esse tipo de coisa. Só que, novamente, eu nunca pego crédito e falo assim, ah, eu consegui comprar uma cadeira pra alguém. Não, eu não consegui porra nenhuma, meu irmão. Eu usei a minha influência, falei de um problema que o pessoal tinha e a comunidade juntou, cada um deu 5 pila, um deu 10 pila, um deu 50 pila, 100 pila e pum! E é, a gente realizou um sonho, entendeu? Então, tipo, nesse momento também, tá? Esse crédito, esse crédito aqui, ele não é meu, tá? Ele realmente não é meu. Esse crédito é de vocês. São vocês que fizeram as doações, são vocês... Só que, novamente, vocês me deixam num pensamento, assim, ferrado, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já vou fazer as... Eu já estou correndo atrás de algumas coisas aqui, que, novamente, não vem ao caso do que eu tô fazendo, né? Porque não importa o que eu tô fazendo. Mas eu fico pensando em... Em como que a gente pode tentar maximizar o uso desse dinheiro? Pode parecer que... Eu sei, cara, que é pouco dinheiro em relação ao que muitos youtubers conseguiram, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, tá ligado? Mas é algo extremamente generoso, é algo extremamente generoso da parte de vocês. Aí teve pessoas que doaram 100 reais, 200 reais, 500 reais. Tipo, teve umas pessoas ali muito malucas, né? E, novamente, não era uma live arrecadatória. Alguém mandou 100 reais para ajudar o Rio Grande do Sul, outro mandou 200, outro mandou 500. E eu falei, cara, eu vou pegar esse dinheiro, a gente vai ter que doar pra alguém esse dinheiro, tá ligado? Eu não quero que passe por mim, não quero que passe na minha mão esse dinheiro, tá? Então tá aqui o que aconteceu na live, tá? Foram 684,30, isso aqui já é líquido, tirando já parte do YouTube. Aqui os superchats, foram 405 reais os superchats, assinaturas foi 170 reais. Anúncios de páginas de exibição, a live deu 9 mil e poucas views, alguma coisa do tipo, e isso me rendeu 112 reais. Então essa da minha parte, entre muitas aspas, né? Que isso, vai tudo ali, tá? Vai tudo ali, né? E aí no Pix, o pessoal mandou mais 1.562,53, tá? E todo esse dinheiro vai ser completamente repassado. Então eu não vou ficar com nada, não vou pegar dois terços, eu não vou pegar dois terços do dinheiro, porque ontem, cara, assim, ontem eu entrei no... Aqui, ontem eu entrei no... No Twitter, né? E tava o Paulo Cogos em destaque. E eu falei, cara, o que o Paulo Cogos aprontou? E o Paulo Cogos fez uma live, né? Uma live arrecadatória. Eu botei Paulo Jogos. O Paulo Cogos fez uma live arrecadatória. Cara, eu gosto do Paulo Cogos, tá ligado? Eu acho que ele tem uns probleminhas, mas eu gosto bastante dele. E ele fala, cara, assim, ó, ele tinha comentado na live. Ele falou, galera, eu vou doar dois terços do valor da live pro Rio Grande do Sul. E aí ele arrecadou 263 reais, aí ele arredondou e doou 180. É uma atitude louvável, galera. É uma atitude louvável. Ele falou, ele falou, ó, prometi doar, contrato com seguidores cumpridos. Ele falou que ia doar dois terços. E ele doou dois terços do valor. Só que tinha muita gente, puta que pariu, se a gente pegar os comentários aqui, vai e nossos ouvidos vão sangrar, entendeu? Pô, o cara é muito... Os pais do cara são multimilionários e você tá aí canhando 80 pila pros negócios. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Cara, é complicado, cara. É complicado. Eu acho que é louvável as pessoas que estão fazendo coisas interessantes, coisas boas. Depois a gente vai ver mais alguns casos ali. Teve até o próprio Felipe Neto, que eu particularmente desprezo total e completamente a questão ideológica do Felipe Neto. Eu acho que ele é uma pessoa... Eu vejo, né? Na minha opinião, que ele é uma pessoa muito hipócrita, que ele tem muitos problemas. Mas é louvável quando ele chama os seguidores deles pra fazer doações pra ajudar uma causa e ele arrecada, sei lá, um milhão de reais em algumas horas. É louvável isso, tá ligado? É louvável isso. É interessante. O Whindersson Nunes, você sabe. Eu tenho uma opinião muito forte sobre o Whindersson Nunes também, tá ligado? Já critiquei ele aqui sobre outras coisas, mas o Whindersson Nunes arrecadou um milhão de reais com os seguidores dele, cara, em minutos. Foi uma coisa muito rápida, entendeu? Então, tipo assim, muitas pessoas estão ajudando o Rio Grande do Sul. Claro que cada um com a sua proporção de seguidores e tudo mais, né? E, obviamente, muitas pessoas colocando muito dinheiro. O Pablo Marçal, que eu acho que ele é um meme que acabou se tornando uma celebridade por algum motivo, tá ligado? Mas o Pablo Marçal tava, cara, tipo, doando vários e vários caminhões de mantimentos, helicópteros dele vieram aqui ajudar junto com o velho da van. Então, tipo assim, cara, você tá entendendo que eu acho que é um momento que a gente pode esquecer por alguns dias ali algumas coisas e dar uma colher de chá pra essa galera e ver o fato que eles estão fazendo, tipo assim, isso que é uma coisa que eu fico muito triste às vezes. Eu comento algo e aí o pessoal fala assim, ah, mas o cara, que nem eu, eu quando eu fazia review, pegava uma peça de computador e eu falava assim, nossa, essa placa de computador aqui, galera, essa placa de computador aqui, ela é muito boa, por isso isso e aquilo, e eu fazia o teste. E o pessoal falava assim, não, mas esse cara tem um conflito de interesses porque ele também tem uma loja, então ele está mentindo pra você. Tipo assim, porra, parece que eu sei, nós somos um povo ferrado, nós somos um povo que somos acostumados desde o início, desde o berço, a passar perna nos outros, por quê? E quem ensina a gente a passar perna nos outros? A gente cresce a vida inteira sendo passada a perna, todo momento o pessoal está passando a perna na gente. E eu sei o que é isso, eu acabei de levar minha gata num hospital, onde o pessoal falou assim, ah, tu vai gastar 5 mil reais na tua gata, e eu falei, beleza, eu gasto 5 mil reais, não tem problema, quais são as chances dela sobreviver? Quais são as chances dela sobreviver? É, tem que ver, tem que... Ah, sabe, não tem como... Eu vejo que nós temos uma aura dentro do Brasil de que parece que nós estamos sendo passada a perna o tempo inteiro, porque um passa a perna no outro e todo, sabe, parece que é sempre assim. Mas eu acho que no momento que várias pessoas estão, várias pessoas estão ajudando a causa, que estão fazendo um bem maior do que elas representam, cara, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos focar os esforços em ajudar essas pessoas, vamos ajudar a salvar a maior quantidade de vidas possíveis, cara, tem dezenas, tem dezenas de milhares de casas literalmente embaixo da água, completamente total, essas pessoas vão precisar, depois de lares provisórios, elas vão precisar de ajuda, elas vão precisar de auxílio por muito tempo ainda. Então, não é uma coisa que vai acontecer agora, nessas próximas semanas, é uma coisa que vai ter que esperar baixar a água, vai demorar meses, ou até mesmo anos a reconstrução da vida dessas pessoas. Imagina você agora, se põe cinco minutos nos pés dessas pessoas, no sapato dessas pessoas, cara, imagina você perder literalmente tudo o que você tem, cara, você e a sua família pro lado de fora pegando três dias de chuva na cabeça, entendeu, e você não ter mais nada, irmão. É algo realmente desesperador, mas eu vejo que muita, muita gente, e muita gente que eu mesmo desprezo como pessoa, mas estão ajudando nessa causa, né. E é muito fácil a gente ir nesse momento pegar e chamar de oportunista, ou chamar de não sei o que, e isso é foda, né, irmão, porque tipo assim, o posicionamento político do cara não deveria de influenciar no ato dele ter feito uma coisa boa, o cara fez uma coisa boa, pronto, isso aqui é uma coisa isolada. O que ele representa, o que ele pensa, o hipócrita que essa pessoa é, não importa isso, não tira o peso daquele ato bom que a pessoa fez, entendeu. Muitos estão fazendo isso por, provavelmente, uma crise de consciência, por terem apoiado um ex-presidiário a entrar pro poder e agora estão vendo que praticamente a população tá entrando numa crise absoluta e eles sabem que eles estão, que a consciência é pesada porque eles ajudaram a fazer o Brasil entrar nessa crise absurda que o Brasil vai voltar 10, 15, 20 anos no passado. Talvez seja isso, cara. Mas eu não sei, talvez seja o ponto de redenção pra algumas dessas pessoas que nós não gostamos ou que você não gosta por algum motivo. né, o que a gente tem que focar agora é ajudar as pessoas, ajudar as famílias, tá ligado, eu desprezo totalmente essas pessoas que estão ajudando famílias que estão necessitadas e estão lá tirando foto, os caras estão fazendo selfie, dando, sabe, um sanduíche pra uma pessoa, bah, cara, é um negócio assim que me deixa, isso sempre me deixou enojado, entendeu, o cara dando um sanduíche pro morador de rua e filmando. Ai, velho, sabe, eu, assim, eu desejo tudo de rua pra essas pessoas, na moral, eu desejo que essas pessoas queimem no fogo de satanás, cara, porque, sabe, não precisa fazer isso, cara, tem pessoas que estão precisando, o próprio porteiro aqui do meu prédio falou pô, cara, meu filho perdeu tudo, a água pegou na casa dele inteira, entendeu. Então, pessoal, gente pra ajudar não falta, gente precisando de ajuda não falta, tá, fiquem tranquilos, não doem pro YouTube, não doem através dos superchats, eu sei que é legal, o nomezinho de vocês aparece escrito aqui, cara, o nomezinho de vocês aparece escrito aqui, é legal, ó, a gente bate palma, a gente comemora, eu falo o nome de vocês. Outra coisa que eu preciso falar, outra coisa que eu preciso falar, vocês que são membros do canal, vocês que são membros do canal, vou pedir uma parada pra vocês aí, pelos próximos dois, três meses, pelos próximos dois, três meses, ou pelos próximos seis meses, que seja, tá, dêem, dá o grade no, 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 no membro aqui do canal, tá, nós temos hoje um pouco mais de mil membros aqui no canal, tá, um pouco mais de mil membros aqui no canal, e tem membros aí que o pessoal paga 50 pila por mês, faça o seguinte, faça agora, quem estiver na live, faça agora, isso realmente vai ajudar pra caralho, isso vai ajudar pra caralho, entra aí no tier de membro, diminui o tier de membro, se tu é um membro de 50 pila, diminui por de 2 reais, nós temos membro aqui no canal de 2 reais por mês, tiro de 50, boto de 2 pila, pega a diferença desse valor e dou pra uma das instituições que a gente mostrou ali, dou pra uma instituição daqui a pouco que tu achar mais legal, dou pra algum youtuber que tá arrecadando dinheiro pra fazer alguma forma diferente, tá, ou vocês podem pegar aqui o que eu estou indicando pra vocês recomendar aqui, pra instituições aqui, que o próprio Fernando Urich fez o vídeo dele, olhem esse vídeo dele, é realmente muito bom, tá, então, pra vocês não perderem os benefícios de poderem olhar os vídeos com acesso antecipado aqui do canal, vocês sabem que vocês podem olhar os vídeos, quem é membro do canal pode olhar os vídeos antecipados, vocês podem clicar aqui em assinatura, aí vocês podem ver, essa foto não era pra mim ter mostrado, mas vocês podem ver aqui os vídeos com acesso antecipado, eu sempre posto aqui, tá, vídeos com acesso antecipado e tal pra vocês, agora não tem muitos porque eu vou fazer os cortes dessa live pra amanhã e tal, então amanhã vai ter 8, 10 vídeos pra vocês, tá, então faça o seguinte, vocês venham aqui em seja membro, tá, venham aqui em seja membro e vocês podem fazer downgrade, tá, vocês podem fazer downgrade aqui, botem o vídeo de 2 pila por mês e peguem a diferença desse valor e façam uma doação pra alguma instituição, pra alguém aí que vocês acharem interessante, tá ligado, isso vai ser bem legal. André, por que que tu não pega o dinheiro dos membros e faz doação? Beleza, eu posso pegar o dinheiro dos membros e fazer doação, mas novamente, 35% desse valor fica para o YouTube, então por que já não tirar? Tira de mim, tira os 50 pila por mês, tira os 20 pila por mês, tira 10 pila por mês, bota o membro de 2 pila, faz o downgrade, tá, eu não vou levar mal, muito pelo contrário, vou ficar feliz, eu sei que é legal, né, a gente pega aqui os membros do canal, opa, não é nesse aqui, a gente pega aqui os membros do canal e passa aqui os nomezinhos de vocês e tudo mais, cara, eu vou pegar, fica tranquilo, tá, fica tranquilo, esquece isso, assim a gente consegue, assim como o Alan Henrique comentou, a gente elimina um intermediário e o teu dinheiro acaba valendo mais e ajudando mais, tá, então façam isso, façam isso por um mês, dois meses, três meses, seis meses, até final do ano, não me importa, desde que você pegue esse dinheiro e faça uma doação ali pra alguém que vocês acharem interessante, pra alguma causa, pra algum lugar, tem, cara, tem, literalmente, não vai faltar pessoas, não vai faltar locais pra vocês fazerem essa doação, isso eu particularmente vou considerar como uma ajuda pessoal a mim, entendeu, então, muito obrigado, façam isso, façam o bem,